Amém Dirigir ao Senhor numa oração Vamos colocar em pé por favor Querido Deus Nós queremos Neste momento continuar com o nosso coração aberto Com o nosso coração Alegre por tudo aquilo que o Senhor já fez E com certeza continuará fazendo Na vida dos Teus filhos Aqui em Campo Grande Pai Obrigado Pai por estas vidas Que o Senhor tem usado até agora E com certeza continuará usando Para completar a obra no coração de cada um de nós Que nós possamos sair daqui Ó Deus instruídos no Espírito do Senhor No sentido da reforma Cada vez mais Pai Coloca no nosso coração Pai O entendimento Coloca no nosso coração como nós ouvimos nesta manhã O desejo de fazer com que a nossa fé Ela seja mostrada em atos Através das nossas obras Pai Obrigado por tudo em nome do Senhor Jesus Amém Pai Amém Nós vamos louvar ao Senhor com o número 47 Meus amados Acho que vai ser Projetado Amém 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 Amém. 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 Na região de Piracicaba, Piracicaba lá, o pessoal fala assim, e aí eu ficava com dó dele, porque a gente ia, ficava a semana inteira e ele não podia voltar para casa, tinha que passar o sábado e o domingo lá, sozinho, aí eu convidava o Hélio, falei, Hélio, você quer ir lá em casa? Você passa o final de semana comigo? Ô, Wagner, claro que eu quero, falei, então você prega na igreja, e aí, por conta disso, o Hélio ia, pregava na igreja, e aí nós fizemos uma grande amizade, então, Deus abençoe, reverendo. Eu vou convidar aqui, deixa eu ver quem que eu posso convidar, eu não sei o nome de todo mundo, não é? Alguém gostaria de vir aqui para orar pelo Hélio, voluntariamente? Isso, por favor. O assunto do Hélio hoje é a Pessoa de Cristo, parte 1, e à noite, ele vai completar a ideia, né? A Pessoa de Cristo, parte 2. Pode ser sentado mesmo? Pode. Oremos, irmãos, eterno Deus, maravilhoso Pai, nós estamos na Tua presença, estamos diante de Ti, todos os pensamentos devem ser levados cativos a Ti. Queremos, Senhor, apresentar o Teu servo, dar-lhe a graça, a unção, precisamos, ó Deus, receber não só o conhecimento, mas a graça, receber o poder, para que possamos viver melhor neste mundo. Abençoa, Senhor, a cada um dos Teus servos que estão, muito sacrificando o serviço, algum compromisso, e nesta manhã, Senhor, queremos que, acima de tudo, seja o Teu Espírito Santo falando, orientando, dirigindo. Mais uma vez, Senhor, suplicamos pelo Teu servo que administra a Tua palavra, por isso o fazemos, em nome e por amor a Jesus que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Vocês estão me ouvindo? Porque eu estou meio surdo, não estou ouvindo nada aqui. Está tranquilo o som? Antes de falar, o pastor pediu para que eu indicasse mais três livros, e o tema que ele escolheu aqui foi sobre a graça. Então, a verdadeira obra da graça, vai colocar lá? Do John MacArthur, que fala tanto sobre a graça especial, como a graça simples. O doutor John MacArthur, ele é muito conhecido pela forma robusta com que ele apresenta as doutrinas da palavra de Deus, e por isso nós indicamos. O segundo livro é sobre o evangelho da graça, do pastor prediteriano James Boyce. Ele também expõe a doutrina da graça, e numa perspectiva da revitalização da igreja com as bases sólidas da doutrina reformada. Eu só lia um livro do John Boyce, e ele escreve muito bem. O outro livro, o poder do evangelho e a sua mensagem, é do Paul Washer. Paul Washer, nós o conhecemos há alguns anos atrás, com aquela pregação chocante que apareceu no YouTube. E nós ouvimos aquela pregação, ele estava em um congresso para jovens. Quando nós ouvimos pela primeira vez, o nosso pastor em Goiânia era o Revendo Joia, eu fui correndo no Revendo Joia e disse, vamos trazê-lo aqui na fé reformada. Não, ele ainda não é conhecido. E aí, depois que ele ficou conhecido, não deu mais, já era. A gente não consegue mais levá-lo em Goiânia, só se o doutor Augusto Nicodemos, que já tem influência lá fora, conseguir arrastar ele para nós lá. Hoje não dá mais, passou. São estes os livros. Eu convido os irmãos a abrirem a Palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Eu falo nessa manhã sobre a pessoa de Cristo, eu quero tentar responder, pelo menos por um ponto de vista, quem é Jesus Cristo. E à noite, eu quero falar um pouco mais sobre a obra de Jesus, focalizando a sua obra na cruz. E eu quero falar hoje à noite sobre a cruz de Cristo. À noite eu farei uma exposição bíblica. Agora eu vou tentar, não tenho muito costume de fazer uma palestra. O John Stott disse que quando a gente prega um sermão tópico, a gente tem que pedir perdão, tem que pegar um a cada dez anos e pedir perdão para Deus. Então, eu vou fazer isso agora de manhã e nos próximos dez anos eu vou ficar pedindo perdão por ter feito. Colossenses 1, verso 15. Vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, rogando que a palavra do Senhor nos alcance a alma, o coração, a mente. Caia como semente frutífera na terra das nossas almas, que ela cresça, que ela habite ricamente o nosso coração e que ela produza os frutos que o Senhor tem designado para ela nesta manhã nas nossas vidas. Rogamos essas coisas confiadas na mediação de Jesus e esperançosos de que o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza pastoreando-nos cada dia e em cada oportunidade. Oramos assim, em nome de Jesus, amém Senhor Deus. Quando nós falamos de focalizar, ajustar o foco da nossa teologia reformada, pensando especificamente na pessoa, na obra do Senhor Jesus Cristo, eu fiquei pensando como que eu poderia tentar introduzir isso de uma forma convincente para os irmãos, ainda com dois dos meus professores do doutorado sentados diante de mim, observando para ver se vale a pena escutar. Então eu comecei a abrir os meus livros de teologia sistemática, na parte da Cristologia, e vendo como é que os teólogos, eles expõem esses temas, ou o tema da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo para nós, e é possível olhando vários conjuntos, várias coleções de teologia sistemática, perceber que há um foco colocado principalmente em quatro temas com desdobramentos sobre a pessoa e a obra de Cristo. Primeiro, a pessoa de Cristo, tratando sempre da sua divindade e da sua humanidade, algo que na história da igreja sempre foi fundamental para o cristianismo. Segundo, tratando dos estados de humilhação e de exaltação de Cristo, mostrando como que Ele se fez carne, como que Ele se encarnou, e o que Ele veio fazer entre nós. E terceiro, especialmente a partir de Calvino, os ofícios de Cristo como rei, como profeta e como sacerdote. É curioso que o desdobramento da Cristologia no que diz respeito a Cristo, apresentando os ofícios de Cristo, foi uma inovação de Calvino. E eu sempre fui curioso a respeito disso, há dois anos atrás, nós tivemos que ler toda a instituta para um trabalho do doutorado, e eu falei, eu quero ler como é que Calvino tratou disso. E quem já estudou a teologia semática e estuda sobre os ofícios de Cristo costumeiramente, corre o risco de quando chega nas institutas, ficar um pouco decepcionado. Porque embora seja inovador Calvino fazer isso, e ele foi o primeiro a fazer, ele trabalhou muito pouca coisa e se concentrou grandemente no aspecto do Jesus sacerdote ali nas institutas. Isso não desmerece de forma nenhuma o trabalho dele, porque todos que vieram depois, construíram em cima daquilo que ele abriu as portas para fazermos. Mas qualquer livro de teologia sistemática mais moderna, ele vai bem além do que Calvino foi como o precursor dessa matéria. No entanto, existem muitos outros pontos da teologia sistemática, que a gente fica perguntando por que o pessoal não volta lá em Calvino, uma vez que ele continua sendo tão atual, inovador e pouco conhecido até mesmo por nós que pregamos e professamos a teologia reformada. E o quarto assunto, principalmente em teólogos mais modernos, há uma concentração na vida de Cristo, no seu ministério e na sua ressurreição, principalmente depois daquele período das pesquisas e da busca do Jesus histórico, que passou a descrever do aspecto sobrenatural da vida de Jesus, e a igreja então procurou escrever material sobre isso para responder a respeito de quem é esse Cristo, que é tanto histórico quanto divino e é revelação de Deus para o nosso meio. A pergunta prática que nós fazemos é como que Cristo pode ser apresentado às pessoas de tal modo que ele seja conhecido como Deus encarnado que salva do pecado, e não simplesmente uma doutrina num livro grosso, que a gente tem que estudar para fazer algumas provas no seminário, e de vez em quando ensinar na escola dominical da igreja, para provar que nós somos da teologia reformada. Nós sempre temos que pensar no Senhor Jesus, não somente, principalmente como a pessoa divina humana que ele é, e a sua obra que ele fez para nós naquela cruz. Jesus não é simplesmente uma doutrina a qual eu preciso conhecer para saber por que eu frequento a igreja. A Bíblia fala de que nós precisamos ter e desenvolver com o Senhor Jesus o relacionamento pessoal desse encantamento e dessa descoberta do Deus verdadeiro que veio morar entre nós. E é interessante começar isso pela própria escritura, a ênfase que eu escolho, o Evangelho de Lucas. Eu estive expondo o Evangelho de Lucas alguns anos atrás, na primeira igreja de Goiânia. Foram 26 exposições sobre a humanidade do Senhor Jesus Cristo, todas baseadas nos diálogos de Jesus com discípulos, com pessoas a quem lhe cura, com pessoas que o condenam e coisas que tais. Mas é interessante observar no Evangelho de Lucas como que a humanidade de Jesus, que é muito bem demonstrada por Lucas, ela cresce diante dos olhos dos discípulos, exatamente como o principal fator para revelar a sua divindade aos seus discípulos e aos seus seguidores. E Lucas começa a fazer isso de uma forma muito intencional, a partir do capítulo 5, quando ele revela dois milagres de Jesus. A pesca maravilhosa, quando ele chama os discípulos para segui-lo e fazer deles pescadores de homens. E quando ele cura aquele leproso, que literalmente se aproxima dele, aparece no meio da multidão, quase que literalmente caindo os pedaços, por causa do estágio avançado da sua lepra. E de repente o Senhor Jesus o recebe e estende a mão para tocá-lo no meio da multidão, o cura e transforma a sua vida. É interessante observar como que os discípulos começam a perceber que a humanidade daquele homem, a sua santidade, o seu exemplo, a sua tranquilidade em lidar com as pessoas e as suas necessidades, vai revelando paulatinamente que ele não é simplesmente um homem pleno, mas ele é também o pleno Deus que veio até nós. E Lucas vai conduzindo essa descoberta dos discípulos até chegar no clímax do capítulo 8, quando ele descreve também intencionalmente quatro milagres que o Senhor Jesus executa. Ele acalma uma tempestade, Ele cura uma mulher que estava com uma hemorragia há 12 anos, Ele expulsa demônios e Ele ressuscita uma criança que estava morta. Jesus mostra para nós que aquele homem que é muito mais do que é bom, que na verdade é o Senhor, Ele é o Senhor sobre todos os aspectos da criação da natureza, Ele é o Senhor sobre todas as enfermidades, Ele é o Senhor sobre o mundo espiritual, e Ele é o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Qualquer judeu, qualquer bom judeu, acreditava que somente Deus podia ressuscitar uma pessoa. Então quando o Senhor Jesus ressuscita aquela criança diante de Pedro, diante de Tiago, diante de João, diante dos seus familiares, eles percebem que estão diante não somente de um homem muito bom, eles estão diante do Deus encarnado que veio até nós. Depois disso, capítulo 9 de Lucas, Ele mostra que nós devemos segui-lo, abandonando o pai e mãe, tomando a cruz, dia a dia, seguindo o Senhor Jesus, e Ele sabe exatamente para onde vai, capítulo 9, versículo 58, Ele manifesta no olhar a intrépida resolução de ir para Jerusalém, Ele vai para a cruz, Ele vai executar uma obra de salvação dos nossos pecados. Depois da cruz, a ressurreição, e com a ressurreição, Ele mostra que Ele é o Deus que veio andar entre nós. É interessante como que isso desdobra na história da igreja, posteriormente. O Evangelho de João gasta um bom tempo respondendo quem Ele é. eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, e no final das contas, quando Ele ressuscita, e os discípulos veem um homem lá na praia, pedindo para eles um peixe para comer, Ele diz o texto de João, ninguém ousa perguntar quem é, porque todos sabiam que era o Senhor. É o Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E essa pergunta, quem é este? Ela ressoa na história da igreja, e não é assustador para nós saber que todo santo dia, quando vamos evangelizar as pessoas, falar de Jesus para as pessoas, ainda que toda a história esteja atrás de nós, elas continuam perguntando, quem é Jesus? E olhando para os primeiros concílios da igreja, depois que acaba aquele período da perseguição ali, por volta do ano 313, e a igreja deixa de ser uma proscrita, uma religião ilegal, e ela passa a receber os favores do império, e posteriormente em 381, ela se torna a religião oficial do império, mirilhas de pessoas vêm para a igreja, e há muita confusão a respeito de quem é esse que conquistou a liderança do império romano, e nós não o conhecemos. Então começam as heresias. A igreja tem que responder quem é Jesus para os de fora, através da sua apologia, mas ela tem que também responder quem é Jesus para os de dentro, aqueles que vêm para a igreja, mas ainda não sabem quem é este, a quem elas precisam servir. Em 325, no concílio de Nicea, a igreja tem que debater a respeito da divindade de Jesus, porque enfrenta a heresia do arianismo, que começou lá em Alexandria, com um presbítero da igreja, que dizia que Jesus não era Deus, ele era simplesmente semelhante a Deus. E a grande discussão era a respeito de uma letra, numa palavra que foi escolhida para definir quem é este Jesus. Ele é homoúcius, Ele é igual a Deus, é a palavra grega, ou Ele é homoúcius, Ele é parecido, Ele é semelhante com Deus. E a grande questão da igreja é que Jesus não é semelhante a Deus, Ele não é o ser mais poderoso que Deus criou, como nós, hoje em dia, ainda debatemos com os testemunhas de Jeová, que também são arianos, arianos modernos, e que pregam e dizem que Jesus não é Deus. A igreja diz, não, Ele é Deus, Ele é homoúcius, Ele é igual a Deus, na sua natureza, com o Pai. Depois, em 381, a coisa vira para o outro lado. A igreja tem que discutir, se Ele é totalmente Deus, como é que é a sua humanidade? Como é que esse homem Jesus foi divinizado? Então, aparece Apolinário, dizendo que Jesus foi adotado por Deus, e que no determinado momento, provavelmente no seu batismo, Ele passou a ser divino, ou divinizado por Deus. A igreja novamente diz, não, Ele é verdadeiro homem. O concílio reafirmou a sua plena humanidade, Ele é vero homem, Ele é vero Deus, totalmente Deus, totalmente homem. Em 431, em Éfeso, a igreja começa a discutir, mas como é que é, esse que é totalmente Deus, e totalmente homem? E a igreja então diz, que Ele é uma pessoa, o Deus homem, é uma pessoa. Na história de Constantinopla, dizia que Jesus era habitado pelo Cristo divino, e que na verdade então, Ele era duas pessoas. E aí o concílio vai reafirmar, que o que aconteceu foi uma encarnação, e não uma habitação de Deus, na pessoa humana, do Senhor Jesus Cristo. A coisa não parou por aí. Em Calcedônia, em 451, o concílio então chega àquilo que até hoje, para nós, é o máximo da Cristologia. Quem é Jesus? Jesus é uma pessoa divina, com duas naturezas. Ele tem uma natureza divina, e Ele tem uma outra natureza humana. Eutiques afirmava o monofisismo, que na encarnação, Cristo é apenas uma pessoa divina, e a humanidade e a divindade se fundiram. na pessoa de Jesus. O concílio afirmou que as duas naturezas de Cristo, elas são distintas, sem ser separadas. E elas são unidas, sem ser confundidas. Para a nossa salvação ser justa, Cristo tinha que ser plenamente homem, e um homem completo e perfeito, assim como também, Ele tinha que ser plenamente Deus, e completamente perfeito. Jesus Cristo tinha que ser totalmente humano, e totalmente divino. Foi Atanásio de Alexandria, na grande discussão com o arianismo, que escreveu um livro chamado, Da Encarnação do Verbo, na qual ele dizia, que Cristo tinha que ser completamente homem, porque Ele veio pagar, pelo preço de pecados de homens. Se Ele não fosse um homem pleno, Ele não poderia salvar plenamente o homem. No entanto, Ele também precisava ser divino, porque o seu sacrifício tinha que ser suficiente, para todos aqueles que Ele elegeu para a salvação. E como sendo Deus, e sendo eterno, Ele pode, pelo seu poder, salvar homens de todas as épocas, com o seu único sacrifício, oferecido na cruz. Então, desde aquela época, essas questões de suficiência de Cristo, da necessidade do sacrifício, da justiça de Deus, sendo cobrada de nós, já era tudo discutido, irmãos. Não há nada de novo debaixo do sol. A única diferença, é que nós perdemos toda essa, 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 segurança, essa certeza, essa acuidade, no que diz respeito, às nossas afirmações teológicas. Nós, nos tornamos muito superficiais, e temos vivido na época do Jesus, que é tão humano, que o máximo que Ele pode fazer, é ajudar, a autoajuda, dentro das igrejas. Nossos sermões, têm se tornado, muito mais sermões, de autoajuda, de, de animar profissionais, incentivando-os a pensar positivo, chegar diante do espelho, e dizer, eu posso, sim, eu quero, eu tenho um sonho, e eu não vou desistir dos meus sonhos. O que a gente percebe, é que tem muita gente sonhando tanto por aí, que já está tendo a pesadela. por causa da confusão, que tem trazido para a igreja, a respeito dessas coisas. Calvino diz, que nós andamos juntos, com o catolicismo romano, até Calcedônia. Até Calcedônia, tudo o que foi dito, a respeito de Jesus Cristo, a sua humanidade, a sua divindade, a união das duas naturezas, aquilo que nós chamamos, de comunicação dos atributos, em que a natureza humana, e a natureza divina de Jesus, se comunicam. E aí nós podemos falar, que Deus morreu em Cristo, mas também podemos falar, que o homem Jesus, andou sobre as águas, praticou milagres, e todas essas coisas. Calvino diz, nós andamos com eles, até aqui. Por quê? Porque o trabalho deles, foi tão bem feito, que nós não, nem sequer os retocamos, nas nossas épocas. Eu coloquei, deve aparecer aí, essa é a fórmula de Calcedônia. Um documento, que a gente debate, a história da igreja inteira, e não passa, de meia página, de powerpoint. Quem é Jesus? Todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos, que se deve confessar, um só, e mesmo filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito, quanto a divindade, perfeito, quanto a humanidade, verdadeiro Deus, e verdadeiro homem, constando de alma racional, e de corpo, consubstancial, homoúcios, com o Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, homoúcios, segundo a nossa humanidade. Em todas as coisas, semelhantes a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade, antes dos séculos, pelo Pai, e segundo a humanidade, por nós, para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, Teótipos, Mãe de Deus, não porque Maria é melhor do que as outras, Mãe de Deus, porque aquele que dela nasceu, é o Filho de Deus, o Deus Eterno, que veio para nos salvar. Um só e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. A distinção da natureza, de modo algum, é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza, permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa, e uma só subsistência, não dividido ou separado, em duas pessoas, mas um só, e o mesmo Filho unigênito, Deus-verbo, Jesus Cristo, Senhor, conforme os profetas, outrora a seu respeito, testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo, nos ensinou o credo, dos pais, que os pais nos transmitiram. A definição de Calcedônia, ela foi muito importante para a igreja, porque ela apresenta quatro pontos, em oposição às heresias antigas, a verdadeira divindade de Cristo, contra o arianismo, a sua plena humanidade, contra o apolinarismo, a humanidade e a divindade, são indivisíveis, em uma só pessoa, contra Nestório, e embora unidas, a divindade e a humanidade, não são confundidas, contra Eutico. Jesus Cristo, é uma pessoa divina, em duas naturezas, o verbo permaneceu, Deus na encarnação, com nenhuma redução, da sua divindade, ou da sua natureza divina, e todavia, ele também assumiu, tudo o que pertence, à natureza humana, à humanidade, ou à natureza humana. Gregório de Nazianzo, dizia, que Jesus só pode salvar, aquilo que ele assumiu, se ele não assumisse, uma humanidade, perfeita, plena, completa, ele não poderia salvar, completamente o homem, e todas essas heresias, estariam corretas, mas ele assumiu, plenamente, a nossa, humanidade. Mas, há os efeitos, colaterais, das afirmações, da igreja, sobre a divindade de Jesus. O primeiro, grande efeito, colateral, foi uma questão política. Quem é o senhor, da igreja? O senhor, da igreja, é o César, que arroga para si, o direito de divindade? O que a igreja, quer dizer, quando Jesus Cristo, é o senhor? Ela quer dizer, que aquele, a quem ela serve, é muito maior, do que César. E que, portanto, politicamente, ela só pode se dobrar, diante de um só, o Deus eterno, que se encarnou, e a cabeça, da igreja. Ao fazer isso, a igreja, se postou, contra qualquer, pretensão do Estado, de controlar a igreja, e se manifestar, através dela. E até hoje, as grandes brigas, da igreja, com o Estado, tem a ver, exatamente, sobre, quem é, Jesus. Um Estado, que tenta, domesticar Jesus, através das chamadas, religiões oficiais. mas, um Jesus, que supera, ultrapassa, e suplanta, qualquer, desejo humano, político, econômico, social, de querer, controlar tudo, debaixo, do seu chapéu. Jesus, não pode ser controlado, nem pelo Estado, nem pela igreja, nem por quem quer que seja, porque, ele é, o Senhor. Ele não é, um Senhor, ele é, o Senhor, de toda a história. assim, Mark Noll, diz que Calcedônia, foi uma vitória, tríplice. Um triunfo, da sã doutrina, contra o erro, na igreja. A igreja, sempre se posicionou, para corrigir, os seus próprios erros. Em segundo lugar, foi um triunfo, da catolicidade, cristã, contra a fragmentação, cultural. Deixou claro, para o mundo, e para o Estado, o que nós queremos dizer, ao proclamarmos, que Jesus Cristo, é o único Senhor. Ele ultrapassa o Estado, Ele ultrapassa a cultura, Ele é quem dá, coesão, unidade, e força, para a igreja. Depende de como, nos relacionamos com Jesus. Se nós achamos, que Jesus é apenas, uma doutrina de papel, que nós podemos mudar, e transformar, a igreja se perde. Mas se nós percebemos, que Ele é o Deus encarnado, que reina, governa, ressurreto, sobre nós. Então nós, vamos sempre nos acertar, com quem Ele é, e o que Ele ensina. É a base, para todos os solas da igreja. Tudo tem a ver, com esse, a quem, diante do qual, e unicamente, diante do qual, nós devemos, ajoelhar, e confessar, que Ele é, o Senhor. E terceiro, é um triunfo, do raciocínio teológico, criterioso, contra a rejeição, anti-intelectual, da filosofia, de um lado, e contra a capitulação, a rendição teológica, diante da filosofia, por outro lado. Calcedônia, diz para o mundo, os cristãos, pensam. E os cristãos, pensam, com seriedade, não com brincadeira. Por isso, quando o mundo, tenta, nos excluir, do debate, o mundo, só revela, o quão incoerente, ele se posiciona, diante de Deus, e do seu Cristo. E tendo dito isso, por que que essas questões, que eu acabei de colocar aqui, não são apenas, debate de palavras, como muitos colegas nossos, sempre afirmam por aí, tentando evitar essas questões, na pregação, no ensino, na doutrina da igreja. Isso aqui não é um debate de palavras, porque a igreja estava, profundamente preocupada, com a verdade, frente aos falsos ensinamentos. A igreja sabe, que tem que seguir, a verdade em amor, mas o seu compromisso, é com a verdade. E ela não pode, abrir mão disso. Não é um debate, de palavras, porque o debate, sobre a cristologia, é um debate, sobre a salvação. Como nós somos salvos? Quem, de fato, tem poder, para salvar? E a igreja responde, Cristo. Esse Cristo, não outro Cristo, ensinado, para satisfazer, as ideias, das pessoas. Não é um debate, de palavras, porque o seu trabalho, foi tão bem feito, que até hoje, a igreja, não os retocou. Tudo que nós, cremos a respeito, da pessoa de Jesus, e que nós chamamos, de ortodoxia, é tudo isso, que eu resumi, rapidamente aqui, e que a gente, precisava gastar, um bom tempo, lendo bem mais, a respeito. Terceiro, os reformadores, reafirmaram, esse ensino, e o reconheceu, como firmemente, baseado, nas escrituras. Você lê, as institutas de Calvino, Calvino repassa, tudo isso, e reafirma, tudo outra vez. E por último, nós reconhecemos, o mistério, da encarnação, de Cristo, mas jamais, negamos, ou negaremos, a sua, realidade. Jesus, é tanto histórico, quanto, sobrenatural. Nós podemos, conhecê-lo, historicamente, através do testemunho, da revelação. E nós podemos, conhecê-lo, pessoalmente, através da obra dele, de regeneração, no nosso próprio coração. É isso, que o Calvino diz, quando ele fala, sobre o testemunho, interno do Espírito Santo. Que é ele, quem nos convence, de que a Bíblia, é a palavra de Deus. Que é ele, que nos convence, de que nós, precisamos, obedecer, ao mandamento, do Senhor. e que, habitando, nas nossas almas, é ele, que nos faz, lembrar, tudo aquilo, que o Senhor, ensinou, e tudo aquilo, que ele revelou, e escreveu, como escritura sagrada, para nós, seguirmos. O que nós, devemos fazer, é tomarmos, uma posição, de humildade, e sabedoria, diante, da revelação, de Deus, que transcorre, durante, a história. e eu, já queria, partir, para a parte, final, dessa palavra, trazendo, dois, exemplos, históricos, a respeito, de como, que a pessoa, de Jesus, ele, transforma, as pessoas, e através, das pessoas, que ele transformou, transforma, outras pessoas, e, as influencia. John Stott, escreveu, um livro, que foi publicado, pela editora, Biu, chamado, O Incomparável Cristo. E ele, divide, a sua aproximação, de Cristo, nesse livro, é uma cristologia, bem diferente. Primeiro, ele, trabalha, os textos, do Novo Testamento, que falam, de Jesus. A primeira sessão, é toda, trabalhada, nos Evangelhos, dos Apóstolos, Paulo, e as Cartas Gerais. Quem, que é o Jesus, que Paulo, apresentou, que Pedro, apresentou, que João, apresentou, que Mateus, apresentou, para nós, no Novo Testamento. Depois, ele fala, do Jesus, eclesiástico. E ele mostra, como que a igreja, no decorrer da história, às vezes certa, e muitas vezes errada, ela tentou, falar de Jesus, e ele cita, vários exemplos. Mas a terceira sessão, ela é muito interessante. Ele fala, do Jesus influente. Como que o contato, pessoal, com Jesus, transformou, a vida de pessoas, e essas pessoas, impactadas, por conhecer, Jesus, foram instrumentos, de Deus, para, transformar, muitas outras pessoas. No final, ele volta, para o Apocalipse, e fala, do Jesus eterno. E ele separa, doze afirmações, sobre a divindade, a humanidade, Jesus em Apocalipse, apresentando, para nós. Eu queria, separar, desse, dessa sessão, Jesus influente, dois exemplos, que ele mostra, de pessoas, que foram impactadas, por Jesus. Mas ele nos adverte, tratar, da influência, de Jesus, e olhar, para Jesus Cristo, de duas maneiras. Como a sua vida, em cada parte dela, a infância, o ministério, a paixão, a crucificação, e a ressurreição, foram impactantes, na vida das pessoas, atraindo, e inspirando, essas pessoas, para falarem, de Jesus, para outras pessoas. E também, como que o impacto, de Cristo, na vida das pessoas, promoveu, o seu próprio impacto, como pessoa, transformada, por Jesus, na vida, de outras, pessoas. E o primeiro, exemplo, que eu cito, para vocês, é de Francisco de Assis, aquele que a igreja, católica, chama de, São Francisco de Assis. Francisco de Assis, foi impactado, por Cristo, de duas formas. O ensino de Cristo, sobre a simplicidade, o exemplo, pessoal de Cristo, vivendo, uma vida simples, e humilde. Desde o seu, nascimento, num estábulo, que para Francisco de Assis, era a suprema, expressão, da pobreza, autoimposta, ao filho de Deus. E ele, começa, nas suas, narrativas biográficas, dizendo, que tudo isso, começou, quando ele rico, lá na cidade de Assis, um dia, viu um leproso, andando no meio, da rua, e ele, foi, ele foi desafiado, a cuidar, daquele leproso. E ele, se lembrou, de Jesus, que no meio, da multidão, estendeu a mão, e tocou, no leproso. Ele, deixou o leproso, para lá, foi embora, no seu cavalo, com toda, a sua riqueza, mas, quando ele se lembrou, de Lucas 5, e de Marcos 1, ele disse, que não teve jeito, ele teve, que descer do cavalo, e voltar, lá atrás, para cuidar, daquele leproso, como, Jesus, tinha feito. Aí, ele começa, toda a história dele, que é bem conhecida, por nós. Mas, embora, a gente tenha, muita dificuldade, com Francisco, e todos, aqueles católicos, que tem, as doutrinas, que a gente tem, muita dificuldade, com elas, o que é interessante, em Francisco de Assis, e que muitas vezes, passa despercebido, para nós, protestantes, é que ele, procurava, ligar, o berço, e a cruz. Francisco de Assis, é um dos principais, personagens, da história, que enfatizou, as comemorações, do Natal, que hoje, virou, a dor de cabeça, para nós, na igreja. Mas, quando Francisco de Assis, enfatizava, as comemorações, do Natal, o que ele queria, enfatizar, na verdade, não era, o menino, Jesus, da manjedoura. O que ele queria, enfatizar, era a encarnação, do Cristo, que veio, para estar entre nós. E ele ligava, o Natal, a Páscoa, a encarnação, com a crucificação, e a ressurreição. Para que as pessoas, pudessem, conhecer, esse Jesus, que veio, até nós. E aquilo, o fascinava, diante de Deus, a ponto dele, abandonar, todas as suas riquezas, fazer um voto, de pobreza, e ir pregar, a simplicidade, de vida, como, a sua questão. Quando ele, fez o seu voto, de pobreza, ele, menciona, a respeito, de qual é o preço, do discipulado. Lucas, capítulo 14, verso 25, a 33, ele usa, esse texto, ele trabalha, esse texto, nas suas obras, ele diz que, o preço do discipulado, é triplo, odiar o pai, a mãe, e os demais familiares, amar menos, do que amar Jesus, carregar a sua cruz, e seguir a Cristo, renunciar, a tudo, o que possui, o voto de pobreza, de Francisco de Assis, foi uma forma, que ele encontrou, para obedecer, a esses três mandamentos. E aí, a gente pergunta, qual que é o significado? Nós também, temos que fazer, a mesma coisa, que Francisco de Assis? Dona Stott, diz, olha, não é isso, que, nós entendemos, essa foi a experiência dele, e pode ser sim, que Deus chame, muitas pessoas, para fazer essas coisas. Agora, o que, Francisco de Assis, pontuou, e nós precisamos, responder, pessoalmente, diante de Jesus, para nós, é o seguinte, eu amo, mais a Jesus Cristo, do que os meus familiares, eu estou disposto, a oferecer, um sacrifício, vivo a Deus, vivendo, todos os dias, para Deus, e eu quero, e eu vou, colocar a Cristo, a frente, das minhas posses, o problema, de Jesus, com o jovem rico, não era a riqueza, o problema, do Jesus, com o jovem rico, é que aquele moço, estava tão satisfeito, com a sua riqueza, que ele não, conseguia perceber, que a presença, da dúvida, no seu coração, é que ele precisava, tomar uma posição, diante de Jesus, então, Jesus o desafiou, vende tudo, e siga-me, mas isso, ele não estava, disposto a fazer, e o texto, diz que Jesus, o amou, mas mesmo assim, o deixou embora, porque nós, temos que responder, o que, que vai estar, colocado, diante de nós, e adiante de nós, quando Cristo, se revelar, como Deus, e como o homem, que se ofereceu, por nós, numa cruz, para nós, tomarmos uma posição, o segundo exemplo, que eu quero citar, esse é mais, mais familiar a nós, e mais confortável, é Martin Luther King, mês passado, foi a comemoração, se é que a gente, pode usar essa palavra assim, ou a lembrança, de mais um ano, da sua morte, Martin Luther King, nasceu em 1929, e morreu em 1968, foi um pastor Batista, do sul dos Estados Unidos, líder, do movimento, da não violência, nos Estados Unidos, e conduziu, a marcha, sobre Washington, em 1963, quando ele, proferiu, aquele famoso sermão, eu tenho um sonho, proferido em Washington, em 1963, por causa, da sua postura, por causa, da sua condição, de liderança, no movimento, anti-segregacionismo, dos Estados Unidos, através, das suas ações, aconteceu, a 13ª emenda, na constituição, dos Estados Unidos, da América, que é a chamada, lei dos direitos civis, de que todos, devem ser tratados, de igual forma, perante, a lei, na sua luta, contra a discriminação, ele partiu, das escrituras, ele diz, em vários momentos, que o sermão, do monte, pregado, por Jesus Cristo, foi o elemento, bíblico, e a faceta, do caráter de Jesus, que o desafiou, que o transformou, e que o alimentou, durante todo, o seu ministério, toda a sua vida cristã, e tudo, o que ele fez, para defender, o povo, ele, lendo a bíblia, ele dizia o seguinte, o ódio, multiplica, o ódio, sendo, tão injurioso, para o agressor, quanto, para a vítima, só o amor, o amor de Deus, pode, transformar, um inimigo, em seu, amigo, e era isso, que ele pregava, quando ele falava, contra a segregação, racial, nos Estados Unidos, mas, o que chama a atenção? O que chama a atenção, é o fato, de que, o que o motivou, o que o transformou, e o impulsionou, Jesus Cristo, Jesus Cristo, não é só uma doutrina, que nós pregamos, Jesus Cristo, não é só um homem bom, que serve de exemplo, para nós, seguirmos, Jesus Cristo, é aquele que governa, a história, e todos nós, pastores, ou não, temos que responder, pessoalmente, quando ele se apresentar, a nós, para nos salvar, para nos santificar, e para nos usar, no ministério, e no ser igreja, onde estivermos plantados, seja em Campo Grande, seja em Goiânia, seja no mundo, ou pelo mundo, nós servimos, Jesus Cristo, nós adoramos, Jesus Cristo, e nós o servimos, e o adoramos, porque ele é Deus, ele é Deus, e veio viver, entre nós, quero fazer, três aplicações, o exemplo, a pessoa, o exemplo, de Cristo, provoca, naqueles, com os quais, ele se encontra, pelo caminho, arrependimento, e tomada, de decisão, para agir, Paulo, era um blasfemo, era um perseguidor, era um insolente, mas ele, andou na estrada, de Damasco, e no meio, da estrada, de Damasco, Cristo, pessoalmente, ressurreto, veio até ele, e fez uma pergunta, porquê, que você está, me perseguindo, e nós vemos, Paulo, contar esse testemunho, três vezes, no livro de Atos, e nós, gravamos, essas palavras, na nossa mente, mas nos esquecemos, que quando lá, em Atos 26, Paulo, repete a história, pela terceira vez, ele acrescenta, uma frase, que nós, não decoramos, dura coisa, é recalcitrar, contra os, aguilhões, não está falando, grilhões, ele está falando, aguilhões, aquele que nos, impulsiona, aquele que, de certa forma, entre aspas, nos espeta, para a gente, andar para frente, Cristo está, sempre andando, entre nós, Apocalipse, capítulo 1, olhando, como está, o nosso compromisso, com ele, e nos chamando, a renovação, do compromisso, como ele fez, com Pedro, Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, e Pedro, acuado, pela presença, perspicaz, do Jesus Cristo, ressurreto, ele diz, tu sabes, todas as coisas, tu sabes, que eu te amo, e o Pedro, que sai daquela praia, é o Pedro, revigorado, perdoado, restaurado, e depois, depois de alguns dias, dias, pleno do Espírito Santo, para testemunhar, Cristo, segundo, o impacto de Cristo, não somente impressiona, mas também, se integra, ao caráter, de quem ele impactou, mudando a sua vida, por completo, de modo que, você vai ser conhecido, por aquilo que Cristo, fez na sua vida, se você, senta, para conversar, 15 minutos, com os grandes pregadores, do nosso tempo, o que que te move, o que que te impulsiona, o que que não te deixa, de existir, todos, sem exceção, vão falar, Cristo, Jesus Cristo, e aí, a peculiaridade, de cada um, você vai colher, do testemunho, de cada um, mas sempre, Jesus Cristo, seu amor, sua graça, sua presença, seu perdão, sua ação, poderosa, atual, presente, constante, na sua vida pessoal, e por último, John Stott, pergunta isso, no livro dele, eu gostaria de repassar, a pergunta para você, qual o aspecto, da pessoa, da vida de Cristo, que te fascina, e aqui, eu quero usar a palavra, fascina, do que foi lido, em Gálatas, capítulo 3, não aquela fascinação, para tentar, achar um substituto, para Jesus, mas aquela fascinação, de alguém, que está, plenamente envolvido, plenamente, consciente, plenamente, admirado, da obra, que o Senhor Jesus Cristo, tem feito, na sua vida, o que você vai fazer, com esse homem, que é Deus, chamado Jesus Cristo, Paulo diz, se com a tua boca, confessares a Jesus, como o Senhor, e no teu coração, creres que Deus, o ressuscitou, dentre os mortos, será salvo, porque, com a boca, se confessa, a respeito da salvação, mas com o coração, se crê, para a justiça, não a sua, mas a dele, que foi imputada, que foi colocada, sobre você, te dando, uma nova vida, e uma nova perspectiva, da vida, nós estamos aqui, nessa manhã, para reafirmar, somente Cristo, somente Ele, é o Salvador, somente Ele, é o Senhor, e é somente, diante dele, que nós vamos, nos curvar, em adoração, vamos orar? Deus amado, Deus bendito, nós queremos, proclamar, a nossa fé, inarredável, do Senhor, e quanto ao Senhor, Jesus Cristo, nós o amamos, apesar de sermos, imperfeitos, pecadores, fracos, nas nossas decisões, mas conscientes, de que o Senhor Jesus, colocou o Seu amor, sobre nós, colocou o Teu amor, sobre nós, se entregou, na cruz, por nós, e agora, nós queremos, viver para Ele, queremos, queremos dedicar, nossas vidas, para Ele, e queremos, serví-lo, queremos ser instrumento, nas Suas mãos, para o Senhor, nos usar, por isso, pedimos, levanta, estende as Tuas mãos, sobre cada irmão, sobre cada irmã, aqui, nessa manhã, e sobre aqueles, que pela internet, estão nos acompanhando, neste momento, rogamos, Senhor Deus, abençoa, motiva, enche os Seus corações, o Teu Espírito Santo, para que Cristo, seja exaltado, entre nós, para que Cristo, seja adorado, entre nós, e para que Cristo, seja testemunhado, por cada um de nós, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, Senhor Deus, Deus abençoe nós, pois bem, queridos, relembrando aqui, algumas questões importantes, nosso tempo, na parte da tarde, nós recomeçamos, às 15 horas, tá, porém, os irmãos, quiserem dar uma olhada, ainda, na livraria, os livros, a partir das 13 horas, e 30 minutos, ela vai estar aberta, tá ok, e às 4 e meia, Reverendo Augustus, vai se deixar, à disposição, para, tirar fotos, pode ser reverendo, além da, não é abusado o senhor não, tá bom, o irmão quer bater, eu posso tirar foto, com o Reverendo Augustus, se ele deixar, né, então aí, na parte da tarde, você traz o seu livro, não sei se ainda tem livros dele lá, mas deve ter, você não comprou, adquira lá, e traga para ele, autografar, você pode tirar foto com ele, enfim, tá bom, então, às 15 horas, nós, estamos de volta, e hoje à noite, o crachá, nós vamos utilizar, nós tivemos alguns, alguns contratempos, né, queria até aqui, pedir aos irmãos, que tenham paciência conosco, é o primeiro evento, que nós estamos fazendo, nós tivemos alguns contratempos, alguns desacertos, com algumas inscrições, mas estamos acertando isso daí, tá ok? E à noite, nós vamos ter aqui, sorteio de alguns livros, então os irmãos venham preparados, pode orar, Senhor, abençoa, me ajuda, estou sem dinheiro para comprar livro, quem sabe? Tá ok, queridos? Então Deus abençoe, e estaremos aqui, com a graça de Deus, na parte da tarde, um bom almoço, aos irmãos.